Olá meninas, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de recebidos e comprinhas que eu fiz durante a Beauty Fair Então para conferir, vem comigo Bom, ainda não tem muita coisa que eu ganhei porque a gente tinha muitos compromissos lá na Beauty Fair A ler também, então a gente quase não foi em stand nenhum Mas até que tem algumas coisinhas aqui legais para mostrar Eu vou começar mostrando o que eu ganhei na Dylos Eles deram uma sacolinha e dentro vinha esse kit de esmalte Essa aqui é a coleção Cotton Candy, que é edição limitada Vem quatro esmaltes Primeiro esse azulzinho aqui, que se chama Pedacinho da Nuvem Esse rosinha aqui, todo de bolinha, deixa eu virar para aí Se chama Floquinho de Neve Esse azulzinho, outro aqui, Açúcar Cristal E esse rosinha é o Cotton Candy Lindo esse kitzinho E veio também nessa cola Essa necessaire aqui Da Dylos, rosinha Já deixei até aberto Aí dentro vem essas coisas Que é um quarteto para sobrancelha Veio também Um blush up Que é esse aqui, ele tem duas cores Eu achei até que fosse para fazer contorno, iluminador Eu não sei ainda, porque ele é um marrom com branquinho Veio também esse outro blush aqui Que é outro blush up Esse aqui é o 14 nude Esse outro aqui é o 20 corretor Então deve ser para fazer contorno mesmo E também veio esse batom líquido Da Dylos Pro Essa cor aqui é arabesque É o 2 arabesque Rosinha do jeito que eu gosto Dentro da sacolinha da Dylos Veio também esse sabonetinho aqui Olha Lindo Parece um docinho Um castiçal Mas é um sabonete Porque está com cheiro Tão forte aqui Parece que é de erva doce Bem cheiroso No stand da Lola Eu ganhei esse potinho aqui Que é umectação oliva É para cabelos ressecados Danificados Aí vem assim Todos são bem cheirosos Nós estamos no stand E a menina apresentou todos os produtos para a gente Todos tinham cheiro maravilhoso No stand da Moda Que é essa marca aqui Nós ganhamos essa necessairezinha aqui Cheia de sachês Esses sachês aqui são É um colágeno de ureia e silicone Que é creme hidratante para as mãos Aí veio um montão aqui dentro Veio também Uma cartelinha de películas para unha Esse modelinho aqui é o modelo girafa Foram três lançamentos O modelo girafa Onça dourada e o floral Eu ganhei esse aqui E veio também três esmaltes no saquinho Um é o Royal Chrome Que é esse tom de azul Ele é metálico O outro é o Tutti Frutti Que é esse em rosinha E o outro que veio É esse Top Coat Que é um esmalte que é em color Mas que você passando por cima De qualquer esmalte Ele deixa o esmalte Que você está usando fosco Então você pode passar qualquer esmalte na unha E passa esse aqui por cima Que o esmalte vai ficar fosco No stand da Beauty Color Eu ganhei esse pendrive Olha que coisa mais linda Em formato de esmalte rosinha E aí o moço que estava lá O rapaz que estava lá Me chamou e me deu esse esmalte aqui vermelho Brilhoso Esse aqui é o metálico Felina Brilho e duração Aí eu comecei a falar dos esmaltes Que estavam na vitrine Que eu adoro esmalte com glitter Adoro brilhar Essas coisas Aí ele foi e me chamou de novo E me deu esse outro esmalte aqui Que é esse dourado lindo Que é da coleção Hollywood Boulevard Vai ter resenha completa deles lá no blog E esse aqui é a cor Golden Gift É um dourado bem lindo Brilha muito Não sei se vocês vão conseguir ver o brilho dele daí Mas ele brilha demais No stand da Miss Rose Nós chegamos lá E falamos com a moça lá Que a gente tinha recebido e-mail Convidando a comparecer ao stand Aí ela saiu pegando lá umas sacolas E foi na vitrine Começou a colocar produtinhos dentro E depois veio e deu pra gente Aí estava eu, a Kathleen e a Isa Aí dentro da minha sacolinha Veio esse duo de sombra aqui Ó, dourada Que essa daqui é a 08 Aí na sacolinha veio também Esse delineador da Miss Rose Ele é todo holográfico aqui, ó Bonito Super pigmentado Eu já testei Bem preto mesmo E a prova d'água Não sai Deixa eu mostrar pra vocês Olha só Como que ele é bem preto É isso Veio também Esse esmalte aqui Da Miss Rose É um esmalte Cor 16 É um verde cintilante Olha que lindo Veio um batom Que é essa embalagem aqui Que é a cor 12 Aí tem um rosinha aqui em cima Que eu acho que é a cor que está aqui dentro Ó, a mesma cor Olha a cor dele aqui Tá vendo? Bem rosinha mesmo Espero que ela alivinhou a cor que eu gosto E por último no saquinho da Miss Rose Veio esta caixinha aqui Que eu achei que fosse até uma paleta de sombra Porque grande, né? Aí quando eu abri Olha o que que vem Um bronzer tamanho gigante Muito grande isso aqui Eu falei, é bronzer pra vida toda, né? Olha isso Gente, é muito grande Ai, caiu o plástico Bronzer pra vida toda E por último dos recebidos Eu recebi no estante da Marquette Esses dois lançamentos aqui Que são os pigmentos, né? Sombra pigmento Essa aqui é a cor 07 E a cor 08 São lindos esses glitters A Marquette já tem, né? A Toque de Natureza já tem Os outros glitters De outras cores E lançaram mais duas cores agora Que são essas duas aqui Deixa eu abrir Olha Um rosado E um bem dourado Aí não dá nem pra ver direito o brilho Mas eu vou botar aqui no dedo Olha isso aqui Olha o brilho O dourado e o rosa Muito lindo E ganhei também Esta paleta aqui Que é lançamento da Toque de Natureza Ela vem nessa embalagem preta Assim, grandona Com todos esses buraquinhos aqui, ó Transparente Dá pra ver as cores das sombras que estão embaixo Abre aqui Tem esse espelhão Aqui tem as sombras São 36 cores de sombra E você deslizando essa parte de cima Olha o que tem embaixo São quatro blushes Um iluminador Um pó bronze Um pó finalizador E mais cinco cores de sombras perolizadas É linda essa paleta É o carro-chefe da Marquette Que é o lançamento pra esse ano Muito linda Se vocês quiserem saber mais sobre essa paleta Corre lá no blog Que eu já fiz resenha dela Tá lá com as fotos Com as cores bonitinhas Falando tudo sobre ela lá É só dar uma chegadinha lá no blog Agora as comprinhas Eu também comprei pouca coisa Eu não fui lá pra fazer compras, né Então eu comprei só algumas coisinhas Que eu tava querendo Eu comprei dois pacotes Desses discos de algodão Porque geralmente aqui é caro Essas coisas Então eu paguei cinco reais Nesse pacotão aqui Eu comprei dois Pra retirar a maquiagem Comprei uma escova de cabelo Pra Julia Que eu achei muito fofinha Da Hello Kitty Aí comprei pra ela E comprei esmalte Um monte de esmalte Pra minha manicure Pra compensar o ano passado Que me tomaram os esmaltes no aeroporto E eu quase não trouxe esmalte Então dessa vez eu comprei um monte Ninguém me parou Ninguém pediu pra tirar da mala Desse dourado que eu mostrei pra vocês Da coleção Hollywood Boulevard São seis cores no total Na coleção Então eu comprei as outras cinco Que é esse verde aqui Que é o Shine Green É um verde Um prateado Que é o Just Stars Um vermelho Que é o Red Carpet Tudo a ver com Hollywood, né Esse grafite Que é o Silverstone E um lilás roxinho, né Que é o Night Life Que é um roxinho Todos com muito glitter Muito glitter Sem contar a embalagem Que está linda Vou fazer resenha Desses seis esmaltes lá no blog Comprei Mais um Top Coat Eu não sabia que tinha vindo Na bolsinha E comprei um Que é o que deixa a unha fosca, né Que é da moda Comprei também Esse outro aqui Que é lançamento Esse aqui é o Top Coat Mas é a cobertura vitrificada Você passou um esmalte na unha Passa ele por cima Vai ficar parecendo vidro Os esmaltes da moda Estavam muito baratinhos Então eu comprei Esse babado Que é esse rosa O Rosé Chrome Que é esse rosa aqui Mais fechado O Royal Chrome Que é esse azul cintilante Azul meio metálico, né E esse roxinho aqui Que é o Tudo de Bom É um lilásinho, ó E não podia deixar de trazer Um esmalte de glitter Esse aqui é da Ellen Gold Ele é muito, muito brilhoso Do jeito que eu gosto Tem glitter verde, roxo, laranja, amarelo Tudo aparece aqui nele Então eu adoro esse esmalte Então, meninas Essas foram as minhas comprinhas E os meus recebidos Como vocês viram Não foi tanta coisa assim No domingo faltou luz Na Build Fair Então a gente ficou muito tempo Parada num lugar Com medo de sair no escuro Teve um encontrinho da Alê no sábado A gente também ficou muito tempo No estande Quase não tivemos tempo De andar mesmo No último dia Passamos a tarde toda No estande da Marquete Cobrindo todas as novidades Que vocês vão ver Depois as outras coisas Lá no blog Quero aproveitar Pra mandar beijo Pra umas leitoras Que é Cat Gisele Marília do canal Coisas de Mãe Maria Eduarda de Oliveira Rafaela Novaes Cabianca Me pediu pelo Insta Isabelle Félix E Cristina Brito Beijos, meninas E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de clicar aqui embaixo No gostei pra mim E de se inscrever aqui no canal Porque vai estar cheio de novidades ainda Pra aparecer por aqui E não se esqueça de dar uma passadinha lá no blog Tem uma resenha bem legal Dessa palheta da Toca de Natureza Que é linda E vão ter várias outras resenhas Desses produtinhos que eu mostrei aqui pra vocês Então beijos, meninas E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau